Zambé, zambé, lelê Tira esse coração de pedra Zambé, zambé, lelê Tira esse coração de pedra Tira esse, mete outro Tira esse coração de pedra Ai, coração do jovem que é invejoso Tira esse coração de pedra Ai, coração do pai que não assume Tira esse coração de pedra Ai, coração da mãe que deu lengue no ei Tira esse coração de pedra Tira esse, mete outro Tira esse coração de pedra Ai, coração do irmão que mata seu irmão Tira esse coração de pedra Ai, olhos jovens vão buscar feitiço Ai, você trabalha de chamar um bruxo Zambé, zambé, lelê Vira esse coração de Pedro É coração daquele que não ama Vira esse coração de Pedro É coração daquele que mata seu irmão Vira esse coração de Pedro É coração do jovem que não obedece Vira esse coração de Pedro Tira esse meteotro Vira esse coração de Pedro Tira esse meteotro Vira esse coração de Pedro Pisa, 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 pisa Você trabalha, pisa, põe em tala, pisa Você namora, pisa, não te assume, pisa Você casa, pisa, pisa Aia sogra, pisa, que não te gosta Pisa Mas você mesmo dá de inveja pra quê? Ah, pisa satanás Ei, ei Você não, não respeita a sogra? Por quê? Pisa, pisa Não se mete com a pessoa que ora, irmão Não se mete com o ungido Não se mete com a filha da outra Que sai dia e noite para orar Ah, não briga com o poder de Deus Tira esse coração de pedra Continua na luta Deus vai abençoar Tira esse coração de pedra Pisa, ei Pisa, ai Tira esse coração de pedra